Brasil, Argentina, Uruguai e Chile nas finais do pré-olímpico. Os chilenos, que já estavam voltando para Santiago, acabaram ganhando a vaga de presente e custaram acreditar no que parecia impossível. Os jogadores do Chile aproveitavam aquele que seria o último dia em Londrina. Seria, pois eles nem imaginavam que no estádio estava acontecendo um verdadeiro milagre. Foi difícil de acreditar quando a assessora de imprensa trouxe a notícia. Eu estava dormindo. Quando acordei, o Brasil já vencia por 5 a 0. Nem quis ver o resto para não ficar nervoso, disse o atacante Tápia. As malas já estavam prontas. Maldonado e Olarra, dois jogadores titulares, já tinham ido embora. A vitória do Brasil pegou os chilenos de surpresa. Os planos foram alterados. Reabriram a conta no hotel. Mandaram voltar Olarra, Maldonado e o técnico Nelson Acosta. E como distribuíram muitas camisas, pediram uma nova remessa. O jantar, que era para ser de despedida, virou de comemoração. O chefe da delegação chilena estava no estádio e se emocionou ao falar do presente que o Brasil deu ao Chile. O auxiliar técnico Hector Pinto diz que nem o mais otimista dos chilenos acreditava na classificação. Que isso só aconteceu graças à seriedade da seleção brasileira. Era aeleão picada de que varying, manda um papel tach認o, kidding", E eu aceito quem quer dizer,